Olá a todos, eu sou a Valentina e bem-vindos ao Valley Beauty. No vídeo de hoje então eu vou-vos mostrar as minhas compras, as últimas compras feitas em dezembro, as últimas compras então de 2020. Por isso já sabes, se não queres perder nada, continua a assistir o vídeo até o fim para saberes tudo. Subscreve-te no meu canal se és novo, se ainda não fizeres, gostaria muito que fizesse antes do fim do vídeo. Também já sabes, depois de subscrever, se não queres perder nada, carregas na campainha, assim todas as vezes que eu publicado, serás notificada e não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui. Espero que tenham todos entrado no ano 2021 com muita força e muita garra de vencer. Espero então que o vosso ano, é assim, de certeza que para toda a gente foi diferente, para uns com mais problemas do que outros, dependendo das áreas de trabalho de cada um, que de certeza que também foi muitos meses um desafio, assim como também para mim. por causa do Covid. Ora então, espero agora que o 2021 seja melhor que 2020 para todos e desejo muita paz e saúde para todos neste novo ano e que venha lá o tratamento para o Covid, para a gente poder voltar ao normal. Ora então, sem mais demora, eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei, então, em dezembro de 2020 e foram as últimas compras para mim do ano de 2020. Este mês foi um bocadinho, eu comprei menos, muita menos maquilhagem costume, porque nós no dia 24, acho que foi, se não estou a erro, de novembro fomos para lockdown. Tudo o que não é lojas essenciais foi fechado, ou seja, não se pode comprar. Por isso, por exemplo, no meu caso, eu compro muita maquilhagem na Winners e então as lojas fecharam-se e a Winners e DJ Max e Marshall, é o único tipo de lojas que não tem venda online. Ou seja, mesmo que eu quisesse comprar online, não dá, porque não há website para comprar. Já sabem, menos maquilhagem e pronto, eu só estou a gravar este vídeo, que é para desejar umas boas, continuação de boas festas e um bom ano e para mostrar então as minhas comprinhas, mas em relação a compras fui muito menos e também porque tenho que ser um bocadinho racional, tenho muita maquilhagem, decidi não comprar tanto. Uma ordem no website da The Balm e então mandei vir um montinho de coisas, isto fiz online, que é para depois, futuramente, em 2021, gravar um vídeo full face of The Balm. Eu, The Balm, tenho algumas coisitas, nomeadamente um bronzer e um blush e eu acho que não tenho mais nada, então já tive antigamente tipo máscara, mas entretanto secou e dei até polis, já experimentei o batom, mas sinceramente já foi há algum tempo e eu já não me lembro, então mandei vir aqui bastantes coisas e eu vou mostrar então. A The Balm, o que eu acho é que tem assim todas as embalagens, parece cartoons, assim como, acho interessante, é assim, diferente e eu gosto disso. E então também aproveitei para comprar isto porque também estava com desconto de 20% e então comprei. E então tenho aqui que este é o Brow Pencil, White Brown, ou seja, um lápis para as revancelhas da The Balm e então, como eu disse, depois eu vou tentar gravar o vídeo. E tenho o Anti-Shine Translucid Powder, um pó translúcido, ela assim compacto. E depois comprei o Mary Lou Manizer, o iluminador. Cada um tem os nomes de irmãs, segundo o que diz. Além deste, é um Amarilu, é o iluminador, é um dos mais vendidos. É assim, douradinho, do estilo que eu gosto. Depois mandei vir o Blush, o Cabana Boy, que é assim este rosa avermelhado. E também o Bahama Mama, que é o bronzer, assim. Este parece mais escurito, eu tenho um, mas não é este. E também o Liquid Eyeliner e Mascara, ou seja, este era um set, eu podia comprar individual, mas vinha assim este conjuntinho que tem um eyeliner e uma máscara e fica mais económico. Então eu mandei vir, e é super giro, assim, as embalagens também terem estes desenhos. Então mandei vir o kit mais económico. E tenho o Tinted Moisturizer com SPF 18. Ou seja, é um hidratante, um creme hidratante, com cor e tem, portanto, o celular 18. E este tem cor, não sei a cor, médio claro. Pronto, isto também compraram online, é o do Zanfi, principalmente das marcas que não conheço. E depois tenho o Time Balm, o Face Primer. O Face Primer, acho que este é com cor, também, irei experimentar. E depois tenho o corretor, aquele corretor em fresquinho, que é o Time Balm. Aquele em potinho, assim. Ou seja, esta embalagem é assim, simplesinha, à vista das outras. Também comprei o Liquid Eyeshadow, na cor Bellini. É uma sombra líquida, assim, nesta cor. Depois mandei vir este conjuntinho de Neat Matte Edges. Que é os 6 batons, em tamanho mini, long lasting. Ou seja, aqueles batons de longa duração, o kitzinho com 6. Paguei um bocadinho mais, mas tenho mais cores do que comprar só um. E então, é tudo assim, numas cores nudes, acastanhados, rosas, avermelhados. Mas muito básicos. E depois comprei, o que é que é isto? O Read My Lips, o Lip Gloss. As embalagens são super giras. E a cor é Vavavum. É assim, um vermelho. Tem glitter. Não vou fazer soares, que é para depois verem o vídeo. E mandei também vir o Whipped Foundation. Na cor médio. Ou seja, isto é uma base totalmente diferente. Não é? Uma base. Então, é assim, esta base. Assim, no potezinho. E ela diz que é naquela versão batida. Tipo chantilly. Tem o Neutral Eyeshadow Primer. Que é o Priming is Everything. Super rica a embalagem. E então é, pronto, um primer. Assim, nesta cor. Até acho que é um bocadinho escuro para o meu tom. Não sei. Veremos depois como fica na pálpebra. Não sei se isto tem cor. Não sei. Não diz cor. Depois mandei vir também umas pestanas. Estas... Ok. Eu não sei se isto... Se chama Big Fan ou Star Struck o modelo. Porque aqui diz Big Fan e aqui Star Truck. Só eu não sei muito bem qual é. Não. O modelo deve ser o Star Truck aqui. E depois tenho um Eyeshadow Stick. Butter Up na cor Curve Ball. Ou seja, uma sombra em stick. Assim, um douradito. Destas. É só maneira de dizer para eu experimentar isto tudo. E depois tenho... Não é paleta de sombras. Só mandei vir a caixa. E acho super giro. Mandei vir a caixa para quando tenho muitas sombras em videoais. Ou seja, para colocar aqui. Ou seja, isto não é... Tem um espelho. É super bonito. E é para colocar aqui sombras. Porque eu tenho outras sombras da The Balm. Assim soltas. E então mandei vir isto. Então, isto eu mandei vir online. E tive 20% de desconto. No website estava com 20% de desconto. E depois eu usei um código. E ainda tive mais um descontocinho. E depois... No Dollarama acabei de comprar uns pincelzinhos. Como eu disse, eu não comprei este mês. Muita maquilhagem. E então achei este pincel engraçado. E comprei. Que é da marca Master of Beauty Powdered Brush. É assim um pincel de pó. Isto não é caro. Isto eu paguei entre 3 e 4 dólares. No Dollarama. E depois comprei este conjunto também. Que é por 1 dólar e 25. Ainda está ali o preço. 1 dólar e 25. Dois pincéis. Que é da marca... Smoke and Mirrors. E então estes são os pincéis para os olhos. E tem um para esfumar. E um para aplicar sombra. Eles vêm assim nesta embalagem plástica. Tem 2. E as embalagens vêm assim com estas lancholas. Então 1 dólar e 25. Dois pincéis. Eu decidi comprar. E depois também. Da mesma marca Smoke and Mirrors. Tem o Face Brush. Este é o Powdered Brush. Mas não tanto para pó. Mas por exemplo para blush. Ou bronzer. Ou assim produtos em pó. Mas não para todo o rosto. Então é 1 dólar e 25. Mas este como é um pincel maior. Só tem um. E depois também tenho este da mesma marca. Este é tudo igual. 1 dólar e 25. Que é um Face Brush. E este é ele do contorno. Este pincel já é assim mais angular. E é para contorno. É para eu experimentar. E depois também tem o da marca. A mesma marca. Smoke and Mirrors. Que eu nunca ouvi falar. Mas pronto. Está à venda nas lojas baratíssimas. Este é o Eye Brushes. E este tem 2 pincéis para os olhos. Um de detalhe. E um para fazer um Smokey Liner. Ou seja. Assim. Não conseguem ver para lanchola. Muito bem. Pronto. 2 pincéis. 1 dólar e 25. Estão bem. Mesmo que não sejam bons. Ninguém vai morrer pobre. E depois. Ultimamente não tenho ido às lojas. Como eu disse. As lojas. A maior parte delas estão fechadas. Onde eu costumo comprar. A minha maquilhagem. Mas fui ao Shoppers. Para pôr umas coisas no correio. Umas cartinhas de Natal no correio. Então comprei aqui umas coisinhas. No Shoppers. Na loja. Então vou mostrar o que eu comprei. Comprei este da L'Oreal. O Too Much Lumi Bronzette. E o meu é na cor. 0,2 médio. Também para experimentar este. Que é assim novo. Saiu o ano passado. Mas pronto. Eu não tive a oportunidade. E de testar. E comprei este da Revlon. O Skinlight. Que é novo. Que é o Prismatic Eyeliner. Eyeliner não. Highlighter. Que é iluminador. Que é na cor 201. J Break Glimmer. Também novo. Novo. Que saiu 2020. E comprei esta máscara de pestanas. Comprei duas. Aliás. Duas novas. Que já saíram tipo no outono. Mas eu não tinha a oportunidade de comprar. E então é esta verdinha. Que é o What The Fake. Que era para volume e length. E alongamento. Volume e alongamento. Esta verdinha. E depois no mesmo estilo. Esta. Que é assim. Pronto. Vermelhado rosa. Que é o Bye Bye Panda Eyes. E ela diz que é smooth proof. Volume e defining. E definição. Volume, definição e smooth proof. Ou seja. Sem transferir. E depois também da Revlon. Tenho Skin Lights. Também o novo Prismatic Bronzer. Ou seja. Tenho o novo Prismatic Eyeliner. Eyelighter. Iluminador. E o Bronzer. O meu Bronzer é na cor 110 Sunlit Glow. Ou seja. Estes produtos são novos. E depois também comprei estes blushes. Um blush da Revlon. Este é na cor Kiss Me Coral. Que também eu gostei muito. Já experimentei estes novos. Não são os redondos que existem. E muitas das lojas. Ainda estes quadrados. Ainda não estão à venda. Aqui no Canadá. Eu tive muita dificuldade em encontrar os novos. Porque eles há a versão redondinha. E tem algumas cores que. Ou seja. Passaram para a nova coleção. Da mesma cores. Mas esta versão quadrada. Tem algumas cores repetidas. E eu tenho experimentado. Nomeadamente o Moveless. E gostei. E agora comprei esta cor. O Kiss Me Coral. Ou seja. São os novos. Não são os redondos. Vocês têm que procurar os quadrados. Porque são os novos. Depois comprei esta máscara. Da L'Oreal. A Air Volume Mega Mascara. Também ainda não tinha visto isto. Como eu disse. Não tenho ido muito assim. A lojas de maquilhagem. Por causa disto do Covid. Depois comprei este da Q. Que é o. Halo Light Liquid Liner. Um eyeliner líquido. Assim com glitter. Rosa. Eu já experimentei um azul. Petróleo verde. E gostei. Eu acabei por comprar esta cor. É assim um rosa. Lilás. Porque estava em saldo. Foi por isso que eu comprei. E depois comprei mais dois destes Lip Glosses. Da Maybelline. Que eu gostei muito. Eu experimentei um. Recentemente. Agora nestes últimos dois meses. Mas eu gostei. Decidi comprar mais dois. Que são super fixos. E este é. E eles têm ácido hilerónico. E este é na cor. Topazio. Que é assim um. Um acastanhado. Alaranjado. E tenho na cor. Na cores. Pearl. Pérola. Assim. Branquinho. Com reflexos. Pérola. Pronto. Comprei mais duas cores. E pronto. Como eu disse. Eu não comprei muita coisa. Este mês. Porque. Com estas coisas de Natal. Pouparam um bocado de dinheiro. Para outras prendas. E também porque a Winners. As lojas de maquilhagem. Estão fechadas. Agora nós também. Aqui no Canvá. Estávamos desde o dia 24. Se não estou em erro. De novembro. Por um mês. Em lockdown. E agora no dia 26. Foi continuação de lockdown. Ou seja. Tudo se mantém em lockdown. Tudo que não é. Lojas de bem. De bens essenciais. Ou para a construção. Isso. Para se poder trabalhar. Está tudo fechado. Por isso. Este ano também foi um desafio. 2020. Fazer compras de Natal. Porque a gente tinha que. Ou fazer online. Ou tinha que encomendar. Nas lojas. E depois ir. Levantar. E depois se está. Se não serve. Ou isso. Ou qualquer coisa que não é de nosso agrado. Foi também um desafio muito grande. Este Natal. Para as compras. Mas pronto. A gente sobrevive. A gente já. Já sabe. Que somos capazes de nos adaptar. Pronto. Foi um bocadinho difícil. Agora então. Em 2021. Agora com as novas. Novos apertos de regras. Por causa dos Covid. Ora as escolas eram para começar no dia 4. E já não vão começar. Ou seja. Os. As pessoas grandes. A partir do 9º ano. Como é o caso do meu filho. Já não vai começar a escola. Ele já estava só a ir. Durante 2020. Ele já só estava aí. Dois dias por semana. Dois meios dias por semana. De. De duas em duas semanas. E agora não vai começar. Pelo menos até o dia 24 de janeiro. Vai ser online. E então também agora. Por causa das festas. E por causa da vez. Juntamentos. E essas coisas todas. Também a escola para os pequenos. Desde. Infantário. E isso. Até. Até ao oitavo ano. Também não vai começar no dia 4. Como é previsto. Isto já foi declarado. Na segunda-feira. 21. De dezembro. Pelo menos. Só vai começar no dia 11. Ou seja. Já vão a puxar uma semana. Por causa destes ajuntamentos. E festas. E isso. Para ver se há mais casos. E depois. Entretanto. Não é. Vão ver. Conforme a evolução dos casos. Mas pelo menos. Já não vai começar no dia 4. Ou seja. Para os pais. Eles vão ficar. Vão ter que ficar. Muitos pais. Vão ter que ficar em casa. Por causa que os filhos não têm escola. Os filhos pequenos. Não é. E alguém tem que tomar conta deles. Por isso também é um desafio. E pronto. Pelo menos uma semana. Agora não sei. Tudo depende da evolução dos casos de pós-festas. Se eles vão decidir prolongar ou não. Mas pronto. Já estamos mentalizados. Já foi anunciado no dia 21. Que a escola. No dia 4 não começa. Já só vai começar uma semana depois. No dia 11. E pronto. E temos que nos preparar. Porque entretanto. Tudo pode mudar. Pronto. Também é um desafio. Está a ser um desafio muito grande. Os pais. Ou têm que trabalhar. Ou têm que tomar conta dos filhos. Não é. É um desafio. Mas pronto. Temos que nos ir adaptando a isto tudo. E pronto. Ótimos para vos dar um ponto da situação. E desejar umas boas entradas no novo ano. E que tudo vos corra bem. E se mesmo que o ano tenha sido mau para nós. De certeza que houve pessoas para quem foi muito pior. Pessoas com muitas dificuldades. Muitas depressões. Muito stress económico. De certeza que houve muitas mais pessoas. Pior do que nós. E nós temos que dar graças a Deus. E ter muita gratitude ainda por ter graças. Por termos sorte de estarmos ainda da maneira que estamos. Porque há casos bem piores. Ora. Pronto. Sem mais demora. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem. Gostinho para mim. Subscrevam-se no meu canal. Se são novos ainda não fizeram. Gostaria muito que fizessem antes do fim do vídeo. Fiquem atentos. Porque eu agora. Durante este mês. Vou postar vídeos com os favoritos de 2020. Já estou a preparar. A trabalhar nisso. E então. Se subscrevam. Se são novos ainda não fizeram. Gostaria muito que fizessem. Fiquem bem. Aproveitem. Da melhor maneira. Mas façam cuidado. Protejam-se. Stay safe. Ora. Beijinhos para todos. E até ao próximo vídeo.